Os motores já estão esquentando para a 34ª Festa da Uva e a 5ª Expo Vinhos, evento que começa nesta quinta-feira. Serão três finais de semana seguidos de festa que acontece no Parque Municipal Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva. Foi uma verdadeira força-tarefa de várias secretarias com o apoio da Associação Agrícola de Jundiaí, que seria impossível se não contasse com o apoio dos agricultores. Segundo o gestor, todo o projeto da Festa da Uva deste ano teve que se encaixar em um orçamento um pouco mais apertado, cerca de 500 mil reais a menos do que na edição anterior. O desafio foi manter a qualidade e lançar novidades. Vamos receber grandes chefes que vão dar workshops ao longo das festas de gastronomia, de degustação de vinho, então como se beber corretamente o vinho, como é que a gente harmoniza alguns vinhos, sempre valorizando os nossos produtos. Na programação cultural, mais de 80 grupos locais prometem agitar o evento, da tradicional música italiana ao rock, sertanejo, viola caipira e por aí vai. São atrações culturais locais, são bandas locais de Jundiaí e cada final de semana está ligado com um tipo de música. A festa que acontece na Avenida Jundiaí tem entrada franca e esse ano vai arrecadar doações de 1 kg de alimento não perecível que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade.